UEPA! Pega, 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 meu amor, bem-vindo agora, pega, pega e sentiu-me o calor. Ai, pega, 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 meu amor, é verdade, sim, senhor, é verdade, sim, senhor. Passo na estrada sem pensar em mais nada, sou cantor apaixonado e vivo na solidão. Passo em caminhos deste nosso Portugal, para mim isto é normal, pronto, ar-cola cordial. E neste dia eu transmito alegria, para um homem e para a mulher uma dança não se nega. É desta forma que eu não sou arregal, ninguém vai levar a mala moda do pega-pega. Ai, pega, 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 meu amor, bem-vindo agora, pega, pega e sentiu-me o calor. Ai, pega, 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 meu amor, é verdade, sim, senhor, é verdade, sim, senhor. Ai, pega, 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 meu amor, bem-vindo agora, pega, pega, pega e sentiu-me o calor. Ai, pega, 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 meu amor, é verdade, sim, senhor, é verdade, sim, senhor. Ai, pega, pega! Contribuição, aldeia, pede a benção, ao rezar a santa de mim só seu padre exclamou. Meninas, tente cuidado, mas logo no bailarico, o pega-pega é um perigo, é um conselho que vos dou. E neste dia eu transmito alegria, para o homem e para a mulher, uma dança não se nega. É desta forma que eu não sou arregal, ninguém vai levar a mala moda do pega-pega. Ai, pega, 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 meu amor, bem-vindo agora, pega, pega e sentiu-me o calor. Ai, pega, 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 meu amor, é verdade, sim, senhor, é verdade, sim, senhor. Ai, pega, 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 meu amor, bem-vindo agora, pega, pega, pega e sentiu-me o calor. Ai, pega, 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 meu amor, é verdade, sim, senhor, é verdade, sim, senhor. Ai, pega, 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 meu amor, bem-vindo agora, pega, pega, pega e sentiu-me o calor. Ai, pega, 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 meu amor, é verdade, sim, senhor, é verdade, sim, senhor. Ai, pega, 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 meu amor, bem-vindo agora, pega, pega, pega e sentiu-me o calor. Ai, pega, 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 meu amor, é verdade, sim, senhor, é verdade, sim, senhor. Ai, pega, 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 pega. Muito obrigada, Ruizinho do Acordeão. Tchau.